É a vida depois do feliz pra sempre É feliz como a história me prometeu Eu sou livre pra ser o que sou E posso explorar A vida e o tempo é todo meu Há uma certa rotina a ser seguida Faço coisas estranhas que eu nunca vi Tantas regras que eu nem decorei São tantas que eu nem sei Mas fora essas coisas estou feliz São tantas fivelas e nós pra amarrar Nomes que não tem mais fim Mas nem me atrevo, eu não vou reclamar É o felizes para sempre que eu quis pra mim Tudo bem, eu assumo daqui Como se sente? Ocupada, mas estar ocupada é bom Que bom que pensa assim Porque a cerimônia de boas-vindas é só o começo Amanhã vai ser o festival seguido pelo banquete real E tudo isso antes da verdadeira coroação no domingo Ai, eu não acredito Sério? Olha, Rapunzel, eu sei que essa coisa de princesa é novidade pra você Mas tem que ao menos tentar cumprir seu papel Confie em mim, Cassandra Eu sei o quanto isso é importante pro meu pai Como pediu, majestade Nós dobramos a segurança nos portões principais e nas torres do sul Ótimo Vamos ter convidados do mundo inteiro Quero que eles saibam que estão seguros Tudo para a coroação da minha filha deve estar absolutamente perfeito Oi, pai A minha princesa voltou afinal Pra ficar perto de mim Eu te protejo de todo o mal O Felizes para sempre começa assim Agora, como princesa, você não estará representando só você e a família Mas toda a corona Não se preocupe, pai Eu não vou te decepcionar Mas já que nós estamos falando sobre a coroação É que essas atividades reais são ótimas Mas você acha que eu vou poder tirar uma folguinha logo, logo? Eu sei que tudo isso é uma novidade Mas você vai se acostumar Afinal de contas, o seu amigo parece estar se adaptando muito bem Uhul, meu camarada Esse chapéu harmoniza legal com a roupa Tá, eu sei o que tá pensando Por que será que o José tá de tão bom humor assim? Por que será, hein? A vida é tão sensacional O que eu sonhei virou real Só falta mesmo o ritual Rapunzel e Moá A rosa eu vou oferecer Nos meus joelhos vou descer Essa aliança é pra você Aí sim Ela não sabe o dia de amanhã Vai ser senhora José Bezerra Tá legal, não remou, mas que tal isso? Vai ser princesa José Bezerra E que ocasião seria melhor pra pedir a mão de uma princesa do que na coroação dela? É a vida depois do feliz pra sempre Nossa história agora chegou ao fim Sem querer mais Sem querer mais O mundo em nossas mãos Talvez seja um pouco demais pra mim O que era só sonho se realizou Já se escuta o clarim Nossa aventura agora acabou É o feliz para sempre que eu quis pra mim Eu consegui o que eu sempre sonhei Mas não me sinto assim Se esse é o lugar que eu mais desejei Eu não sei se o feliz pra sempre é pra mim Eu não sei se muito Que eu mais deseje national E eu não sei se comuns Tchau, tchau.